Duas semanas após a primeira liberação do saldo de contas inativas do FGTS, o comércio de Arasatuba não sentiu aumento no volume de vendas, viu? Tem muita gente decepcionada. Mas a esperança continua, já que vários consumidores estão limpando o nome com esse dinheiro para, quem sabe, começar a gastar novamente. Investir nos anúncios de propaganda e inserir horários diversificados de abertura da loja. Nada disso foi suficiente para chamar a atenção dos consumidores que há 15 dias começaram a receber a primeira quantia liberada das contas inativas do FGTS. E ao invés de aumento nas vendas, o comércio de Arasatuba passou por uma redução que, segundo a gerente dessa joalheria, chegou a cerca de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Fizemos até uma semana do consumidor, exatamente no dia da saída da primeira parte do FGTS, e horário estendido, fizemos promoções para a semana do consumidor, e na verdade não foi o esperado. Nesta loja de confecções, além das promoções e da renovação de todo o estoque, um desfile foi realizado para atrair mais clientes que sacaram o fundo de garantia. Mas o resultado também não foi satisfatório. Nós estávamos, sim, com uma expectativa boa, porém não foi a meta atingida. Nós pensávamos que ia ser totalmente diferente, mas não foi o que nós imaginaríamos. Apesar das expectativas frustradas, nem tudo está perdido. A Associação dos Logistas do Calçadão de Arasatuba revela como ponto positivo do FGTS a diminuição da inadimplência. É que com tanta gente usando esse dinheiro para limpar o nome, a esperança de melhorar as vendas continua. O nome limpo e o estoque renovado, a gente tem a expectativa de vendas boas. Segundo dados da Secretaria do Planejamento e Orçamento, o saque das contas inativas do FGTS deverá injetar R$ 34,5 bilhões na economia brasileira. O pagamento começou dia 10 de março e vai até dia 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. O otimismo é grande no comércio. Isso é muito positivo. Eu posso falar para você que até o mês de junho nós vamos estar vivendo aí um Natal antecipado. Das pessoas limpando o nome, das pessoas consumindo. Então isso para o comércio no geral é muito positivo.